Tá bom. Já tô aqui. Broadcast, já tô. Beijo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, pai. Tá online, né, não? É melhor soltar o negócio pra liberar o Broadcast aqui. É melhor soltar o negócio pra liberar o Broadcast. É melhor soltar o negócio pra liberar o negócio pra liberar o negócio pra liberar o negócio. Oi? Alô? Ah, meu Deus, agora que saiu aqui o negócio do chat. É melhor soltar o negócio pra liberar o negócio pra liberar o negócio de São José dos Campos agora. Tô me maquiando. Vou fazer uma entrevista pra revista Cláudia. Vou fazer a capa... De que mês eu vou ser capa de Cláudia? De outubro, eu acho. Aí a repórter tá vindo pra aqui agora, eu vou fazer a entrevista com ela. Quando ela chegar, eu coloco o mute aqui pra vocês não ouvirem tudo, pra ficar sem graça quando sair a revista. Vão falando aí que eu tenho que adiantar meu lado, senão dá oito horas e a moça chega. Meu irmão. Oi, Binho. Eu não sabia não, porque não tava saindo aqui não no chat. Tava horrível, né, tudo, né? Tem nada, não. Ai, meu Deus. Beijo, tchau. Galera, eu tô morta de cansaço. Morta de cansaço, fisicamente. A minha sorte é que o meu trabalho consegue transformar toda a atmosfera, a minha volta e inclusive o meu corpo. Porque quando eu chego lá em cima no palco, fica tudo mágico, é tudo maravilhoso. E o público transforma tudo, porque senão eu tô um bagaço. Você não se importa com minhas caretas aqui não, né, gente? Ontem não foi um show, na verdade. Foi um show intimista que eu fiz pra... Eu vejo a música.